Eu deixo passar a minha situação, nós vamos agora fazer um vídeo com depoimentos das poucas meninas que estiveram hoje aqui conosco, mas foi lindo, maravilhoso, pelo menos para mim, esse encontro, décimo encontro de reikianos interessados no reiki. Então, eu quero que cada um dê seu depoimento dessa tarde que a gente vivenciou junto, e começando pela Graziella. Como a Marlene já falou, meu nome é Graziella, eu sou a terapeuta reikiana, e tudo o que eu sei foi através da Marlene, Mestra Reiki, e a tarde de hoje foi uma tarde incrível, muito especial, em que ela nos passou diversas técnicas sobre reiki, aprofundando nossos conhecimentos, e trouxe coisas extraordinárias, uma leveza impressionante, uma paz de espírito indescritível. E é isso que eu tenho para falar dessa tarde. Bom, muito obrigada. Vamos para a próxima. Vai para a próxima. A cadeirinha está esperando. A cadeirinha. Ah, a cadeirinha de pensar. Vamos lá, então. Bom, hoje a minha tarde é com a Mestra Marlene, meu nome é Lúvia, sou Mestra de nível 3. Não exercício, mas vou começar a praticar nas pessoas, porque é uma técnica maravilhosa, aonde a gente aprende a se auto-reconhecimento, a ter o autoconhecimento, para a gente poder se aplicar. Aprendemos hoje, como aplicar no próximo, a onde a gente aprende com essa técnica, a se amar mais, a se gostar mais, a ver a pessoa, não como matéria, mas sim como espírito, como eu, que a gente tem, nosso eu superior. A minha Mestra me aprendeu, me ensinou a me amar, a me gostar, e primeiramente, antes de gostar dos outros. Namastê, muito obrigada. Então tá, obrigada, querida. E a próxima? Quem vai lá? Estou esperando, a cadeirinha está esperando lá. Diga como foi sua tarde hoje, nesse décimo encontro de reikianos, Cris. Bom, meu nome é Cristiane, quero agradecer, Marlene, por essa oportunidade, e as meninas também, com quem eu vim, que são, estou conhecendo elas hoje, pelo momento de rever algumas técnicas, né, de reavivar o conhecimento aqui dentro, né, para poder praticar. Muito obrigada. Ai, querida, que amor. Tudo bem. A próxima? Bom, eu sou a Erika, e eu estou no reiki no nível 3, e o que eu posso dizer dessa tarde, que foi uma tarde maravilhosa, com meninas maravilhosas, que eu pude aproveitar muito, revisar as técnicas e, mais uma vez, reforçar que o universo está aqui, que a gente tem que acreditar, que a gente tem que pedir para ele, que ele está sempre pronto para nos auxiliar. E, Erika, tu está também trabalhando com o reiki, atendendo? Sim, estou atendendo, aos poucos também, muitos, muitos atendimentos, mas pretendo ampliar, porque é uma técnica maravilhosa. No teu caso, tu atende em Encantado? Em Encantado. Tá, e tinha esquecido, eu podia ter perguntado para a Grazi, para ela passar o endereço dela, mas no teu caso, tu pode passar o teu endereço para as pessoas te acharem? Sim, em Encantado, é na minha residência mesmo, é rua Guerino Luca, número 809. E, te encontro um fácil no Face, como? Erika, é, tá, o nome mesmo é Erika. Tá só Erika? Só Erika. Tá bom, então. Tá bom, então. Então tá. Vamos para, vamos para a próxima. Depois eu te chamo de novo, Grazi. Dá um jeito. E aí, mocinha, Rosi? Meu nome é Rosana, eu sou de Roca Salles, e pela primeira vez, hoje até a estrela, conheci a Mestra Navelli, adorei, achei a tarde de hoje maravilhosa, aprendi várias coisas que eu não sabia e que tinha muitas dúvidas, né? Então, assim, eu consegui esclarecer bastante. Enfim, adorei conhecer a turma, foi uma tarde muito boa, muito obrigada. Ah, que bom, então. Agora, nós vamos fazer o seguinte, viajando um pouquinho, só para perguntar, então, para a Grazi, onde é que tu atende, Grazi? Eu atendo na Arte do Corpo, Centro de Estética, que fica na Rua Germano Berner, número 539, no bairro Florestal, em Lajeado. Muito bem, vamos viajar, vamos tentar fazer uma coisa de mim. Não sei se vai dar certo, mas a mim vocês encontram no Face, Marlene Mestra Reiki, ou aqui em Estrela, na Rua Júlio de Castilhos, 1002. Namastê para todo mundo, obrigado, Universo, por essa tarde maravilhosa. E aí E aí E aí